O prédio abandonado no bairro São José está deixando moradores revoltados com o suposto descaso da segurança pública. Eles contam que a insegurança é constante e temem a ação dos bandidos. Olho no olho, bronca na tela. O esconderijo do crime está exatamente aqui na Avenida Gonçalo Hollenberg, no bairro São José, que fica entre os números 43 e o número 63. O local é esse que você vê aí agora com as imagens do repórter cinematográfico Miro Ribeiro. Observe aí essa estrutura totalmente abandonada, muito lixo, muita bagunça e, claro, servindo de esconderijo para marginais que aproveitam para entrar, guardar roubos, furtos e fumar drogas. Lá atrás a gente consegue observar um cenário de destruição, sujeira, abandono e, claro, o ninho ou o QCG do crime. Pessoas que passam por aqui ou que moram pedem socorro e trazem outras informações. Aqui toda noite é marginal, entrando de tornozeleira nas pernas para fumar droga aí dentro. Aí é 5, 6 de noite, aí já tentaram levar esse ferro aí abandonado, esse prédio abandonado, ninguém sabe de quem é. É direto aí, é impressionante, impressionante, impressionante como isso aqui, o poder público não toma providência. Porque ninguém sabe de quem é o prédio, assim, um bairro desse, uma bagunça dessa. Se vocês ficarem aqui, daqui a pouco entra dois, três com tornozeleira nas pernas, um prédio desse abandonado. E tem perigo ficar por aqui? Claro, aqui é perigoso. Não tem hora? Aqui já teve, não tem 15 dias, eles brigando aí dentro, saíram para aqui, se esfaquearam aqui, o SAMU veio. E as pessoas que saem das clínicas, que moram por aqui, como é que ficam? É arriscado, porque pega uma senhora dessa, vai para ir para dentro, como é que a pessoa vai saber que está aí dentro? Isso aí é enorme lá dentro. Muito bem, problema recorrente, coronel Maurício Yunis, nós temos que ter penalidade, punições, multas para os proprietários desses equipamentos que ficam aí abandonados. Claudio, existe previsão, e o que a gente observa é que esses problemas acabam trazendo um abandono de um prédio, quem diria que poderia trazer um problema de segurança pública? Mas é a realidade que vivemos, né? Todos aqueles fatos que não conseguem ser resolvidos no seu dia a dia, de uma forma natural, como por exemplo, isolar o local, limpar o local, porque a sujeira e o local com as portas abertas serão atrativos para aqueles que queiram causar prática de crimes ou mesmo vandalismo. Então, precisa-se cada vez mais compreender da importância que se é segurança pública. Esse tema segurança pública, ele é muito mais amplo do que possamos imaginar, porque nós temos problemas da segurança pública quando há problemas na educação, na saúde, e nesse caso, inclusive, quando se observa o abandono de um prédio. Então, precisa-se mais do que nunca que exista fiscalização que determine que esse prédio seja literalmente isolado, as portas fechadas. O local precisa ser limpo para manter o local também de forma adequada, principalmente para que a gente possa também colaborar com a segurança pública. Não é só segurança, Claudio, mas nesse caso está afetando diretamente o problema de segurança pública, como também terrenos abandonados com matos altos, também é um gravíssimo problema que afeta a segurança pública.